Olá, bom dia! Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está no ar mais um programa agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do milho americano que apresenta queda nas exportações. Você vai ver que a Embraer vendeu 38% a mais do que no primeiro trimestre do ano passado e o carro-chefe é o Ipanema 203. No comentário de hoje você vai ver que o cerco ambiental está apertando o setor produtivo mundial e principalmente o agro-brasileiro. Vamos comentar das boas expectativas ao setor de máquinas e implementos agrícolas nessa safra. E eu vou conversar com José Alves Júnior, professor de agronomia na Universidade Federal de Goiás e nós vamos falar do segundo encontro de agricultura irrigada que vai acontecer aqui em Goiânia. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do milho americano. O domínio das exportações de milho dos Estados Unidos está caindo em um mercado mundial cada vez mais competitivo, já que o Brasil, auxiliado por um novo acordo de fornecimento com a China, deve superar os Estados Unidos apenas pela segunda vez nesta temporada. Enquanto isso, o México, outro grande mercado dos Estados Unidos, está se preparando para limitar as importações de milho geneticamente modificadas, que compreende mais de 90% de todas as colheitas dos Estados Unidos. A erosão da participação no mercado de exportação significa problemas para a indústria de milho dos Estados Unidos, simplesmente de 90 bilhões de dólares, já que a demanda doméstica por alimentar o gado e produzir etanol também está frio. Segundo analistas de mercado, as plantações da cultura mais cultivada nos Estados Unidos provavelmente diminuirão e, como resultado, a renda agrícola poderá sofrer nos próximos anos. Stephen Nicholson, estrategista global do setor de grãos e oleaginosas do Rebel Bank, Ele disse que o Brasil provavelmente está assumindo uma fatia maior do mercado global. O etanol provavelmente atingiu o pico e a proteína animal provavelmente não crescerá rápido o suficiente. A redução das exportações de milho ecoa os desafios enfrentados pela soja dos Estados Unidos há uma década, quando o Brasil aumentou a produção para atender a crescente demanda chinesa. Eventualmente, conquistando a coroa de maior fornecedor em 2013. O país agora normalmente domina o mercado global de exportação de soja por oito meses do ano ou mais, prejudicando as exportações americanas. O Brasil também é o maior exportador mundial de aves, café e açúcar. As exportações brasileiras de milho devem inundar o mercado mundial a partir deste mês. E na colheita de outono dos Estados Unidos, o país colhe duas safras de milho de seus solos tropicais a cada ano, ao contrário dos americanos. E agora você vai ver que a Embraer vendeu 38% a mais do que no primeiro trimestre do ano passado. E o carro-chefe é o avião Ipanema 203. A divisão de aviação agrícola da Embraer realizou 33 vendas de aeronaves modelo Ipanema 203 no primeiro trimestre deste ano, mantendo a forte atividade comercial nesse segmento de negócio. O volume de transações foi 38% maior que o realizado no mesmo período do ano passado. A expectativa da fabricante brasileira é encerrar o ano com registro de vendas similar ou melhor que 2022, quando 66 aviões foram vendidos com o desempenho positivo deste início de ano e a carteira de pedidos acumulada nos últimos 12 meses. Novas encomendas passam agora a entrar no planejamento de produção e entregas no próximo ano. Até o fim de 2023, a expectativa é produzir e entregar 65 aeronaves, ante 55 aeronaves agrícolas entregues no ano passado. Por característica da sazonalidade do setor, a maior parte das entregas ocorre no segundo semestre. Segundo a gerência do programa Ipanema da Embraer, são três anos consecutivos de crescimento no volume de aeronaves entregues, o que exalta a altíssima confiança que os nossos clientes e operadores têm no Ipanema 203. Ao combinar alta tecnologia e tradição, o Ipanema 203 se mantém como referência em termos de alta produtividade e baixo custo operacional. No ano passado, a série Ipanema atingiu a marca de 1.500 unidades produzidas e entregues, mantendo-se líder no mercado nacional com 60% de participação. A aeronave Ipanema é a única do mercado certificada e produzida em série para voar com biocombustível, etanol, e é fabricada na unidade da Embraer no Estado Brasileiro de São Paulo. E agora você vai ver que entidades governamentais e organizações ambientais estão apertando o cerco em relação à produção da agropecuária em nível mundial. Confira. Olá, tudo bem? A conversa de hoje é sobre pastagens degradadas, produção de grãos e meio ambiente. Meio ambiente esse que vem, paulatinamente, apertando o setor produtivo, principalmente o setor agropecuário, que é considerado como vilão da emissão dos gases de efeito estufa. Várias entidades em nível mundial vêm batendo e batendo pesado, exigindo uma maior atenção dos governantes em relação à preservação do meio ambiente depois de terem destruído quase tudo. Olhando pelo retrovisor, tudo isso é muito simples. Nesses últimos 100 anos, em nome do desenvolvimento, o homem devastou tudo que tinha direito. E agora estamos diante de um mega problema. Como continuar produzindo tudo o que o homem precisa sem prejudicar o meio ambiente? E se a população, a cada dia que passa, aumenta e aumenta muito? Como produzir mais? Como empregar tanta gente? Alguém já está pagando a conta e vai continuar pagando. O mundo não pode e não vai parar. Mas é preciso lembrar que tudo está indicando que teremos inúmeros problemas, contratempos daqui para frente, e já começaram. Mas se nós aterrissarmos aqui no Brasil, nós vamos observar que nós ainda somos privilegiados. O Brasil é o único país do mundo que ainda tem aí uns 100 milhões de hectares para crescer. É o único país que tem condições de fazer aí três, até quatro safras por ano. É o país que possui mais água no mundo e por aí vai. Na minha visão, o que está faltando para o nosso Brasil é um sistema político sério, voltado para o país, e não isso que nós estamos vendo aí há mais de 30, 40 anos. Está na hora de exigirmos que os homens que comandam esse mega país trabalhem pelo e para o país, e não para grupos interessados em aumentar a riqueza e o poder. Atualmente, o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa no planeta. E metade dessas emissões são causadas por desmatamento, queimadas, em grande parte relacionados à expansão de fazendas e pastos sobre biomas como o Cerrado, a Amazônia. A redução dessas emissões é um compromisso internacional do país no Acordo de Paris, que visa reduzir o impacto das mudanças climáticas causadas pela ação humana, pelo menos até 2030. As alterações no clima vêm sendo apontadas como causadoras de eventos climáticos extremos, desastres como temporais, deslizamentos, enchentes. E diante desse fato, o governo federal está elaborando um projeto para captação de financiamento para programas de recuperação de pastagens degradadas aqui no Brasil. E de acordo com o estudo do Banco do Brasil, o país tem atualmente cerca de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas, sendo que aproximadamente 35 milhões com degradação alta e cerca de 66 milhões com degradação intermediária. A ideia é estruturar propostas para a captação de recursos internacionais que possam financiar técnicas de produção agropecuária sustentáveis aqui no Brasil. O próprio ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, disse que vai elaborar junto ao setor um plano estruturado para que possa captar esses recursos e intensificar esse programa de governo. Agora, em uma reunião, o BNDES apresentou propostas de cofinanciamento em projetos de recuperação de biomas, de coinvestimentos em fundos já existentes e a possibilidade de elaboração de um novo fundo para investimentos externos. O próprio ministro destacou a importância do BNDES para aumentar os investimentos em infraestrutura e logística para escoamento da safra. Isso tem que estar integrado. Se não fizermos assim, nós vamos criar um gargalo aumentando a produção sem aumentar a infraestrutura necessária para o setor. A presidência do banco diz que o agro brasileiro precisa produzir cada vez mais, sem desmatar e sem destruir o meio ambiente, para mostrar ao mundo um agronegócio eficiente e moderno. Agora, para que tudo isso? Porque o Brasil, como um dos maiores produtores de grãos do mundo, principalmente a soja, e que inclusive terá um papel crucial na oferta global do grão agora, nessa próxima safra, espera-se que o Brasil continue a desempenhar esse papel vital, mas com muita aplicação de tecnologia agrícola e práticas de manejo das culturas. O Brasil pode ter um posicionamento muito positivo para atender a demanda global, mas, no entanto, os desafios climáticos, como a influência do EUNINHO, podem afetar a produção. Portanto, é essencial que os produtores brasileiros continuem a monitorar as condições climáticas e adaptar as suas práticas de manejo de acordo. A oferta de soja no Brasil para 2024 está na conta, mas o sucesso vai depender de uma combinação de vários fatores, incluindo condições climáticas favoráveis, práticas agrícolas sustentáveis e acesso a mercados internacionais. E todos sabemos que a soja é um dos principais produtos agrícolas do mundo e está enfrentando uma série de desafios climáticos e também de produção em várias regiões, de acordo com o monitoramento da Geoglan Crop Monitor. E as condições da soja variam consideravelmente em todo o mundo, enquanto alguns produtores estão enfrentando desafios significativos devido ao clima, e a outros fatores que estão em uma posição muito favorável. O monitoramento contínuo das condições da soja é essencial para entender as tendências globais e regionais e para apoiar os produtores em suas decisões de produção. Portanto, a situação que o mundo está hoje é muito favorável ao nosso país. Agora, é preciso que nós, eu, você, governos, nós tenhamos em mente que a preservação é altamente importante, assim como a produção. Vamos fazer a coisa com muita inteligência. E nós estamos agora diante de um problema sério, que é o eu ninho, que poderá, sim, afetar a situação produtiva do nosso país. Portanto, senhores governantes que estão aí no leme desse imenso barco chamado Brasil, Brasil, é preciso muita sabedoria, muita dedicação, muito planejamento, muita gestão e, principalmente, muita seriedade. Muito obrigado e até o próximo programa. E depois do intervalo, nós vamos comentar das boas expectativas do setor de máquinas e implementos agrícolas nessa safra e eu vou conversar com José Alves Júnior, professor de Agronomia da Universidade Federal de Goiás e nós vamos falar do segundo encontro de agricultura irrigada. Nós voltamos já, é um minuto só. Chegou a hora de dar o play nas férias aqui na Big Lar. O preço baixo já chegou por aqui para você começar com tudo. Aproveita! Caixa térmica 32 litros de R$ 79,99 por R$ 59,99. Panela de pressão 4,5 litros de R$ 99,99 por R$ 79,99. E com o cartão da Big você parcela tudo em até 12 vezes fixas. Faça já o seu. Big Férias é com a Big Lar. Uma loja sempre perto de você. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara e Tumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europossos Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro. O canal do agronegócio. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A fera está solta. E quem ousar despertar sua ira vai contribuir com o caos. Pompeia. Sábado, três e meia da tarde. No Cinema em Casa. Agro Negócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça. Clica na Carpal que chega. CarpalTratores.com.br Eu estou de volta e agora nós vamos falar de um tema muito importante. Um tema inclusive muito pontual que é sobre irrigação. Eu vou conversar com José Alves Júnior. Ele é professor na Escola de Agronomia lá da Universidade Federal de Goiás. E vai acontecer aqui em Goiânia um evento, vamos dizer assim, de nível nacional. Um evento muito importante sobre irrigação. Que é o segundo encontro da agricultura irrigada. José Alves, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Bom dia, Toninho. Obrigado pela oportunidade. Hoje eu agradeço não só em nome da Universidade Federal de Goiás, mas como agradeço pelo Instituto Inovagri. Eu sou um dos representantes do Instituto Inovagri aqui na região central do Brasil. E uma das grandes ações desse instituto, que é o Instituto de Pesquisa e Inovação e Agricultura Irrigada, é promover esses encontros de irrigação que já está virando tradição. O ano passado estávamos em Campo Grande. Esse ano nós estamos em Goiânia comemorando aí o segundo encontro de agricultura irrigada. Que vai acontecer agora aqui em Goiânia. Exato. Vai acontecer nos dias 20 e 21 de julho. Então, estamos a nove dias do evento. Então, fique muito atento. Coloque aí na sua agenda você que está em busca de informação, capacitação, negócios e entretenimento. Então, nós vamos fazer dois dias intensos de muitas atividades lá na Universidade Federal de Goiás, no Campus 2, Campus Samambaia. E você é nosso convidado. José, me diga uma coisa. O sistema de irrigação, o setor de irrigação, não só agricultura, como pecuária também, agropecuária e irrigados, é basicamente um caminho meio sem volta, né? Porque a gente sabe o Brasil é um país privilegiado que tem condição aí de ter três até quatro safras se bubiar, né? E a irrigação entra, sim, como uma luva nesse fechamento do ciclo, vamos dizer, de uma determinada safra, né? É isso mesmo, Toninho. E irrigação, ela é o último, a gente considera assim como se fosse o último degrau da intensificação. Então, se você já fez de tudo para aumentar a sua produtividade, seja na agricultura, seja na pecuária, nós temos que irrigar para dar esse último plus. Então, como você mesmo disse, quem entra não quer sair, né? Então, a gente está montando um evento justamente para difundir tecnologia, que é para você, irrigante, conhecer novas tecnologias e para você que ainda não conhece irrigação, para que você entre nesse mundo. Porque quem tem irrigação, Toninho, quer mais. E quem não tem, ainda está tipo, será que é? Será que compensa? Será que não compensa? E quem tem, quer expandir. Então, aumenta a produtividade, produz fora de época, estabiliza preço de produção, é uma segurança alimentar e vai além, né? Tem gente que critica irrigação pelo meio ambiente, mas ela vai além. Se por um lado gasta água ou consome água, ela sequestra mais carbono, porque você tem vegetação o ano todo. Então, é no encontro que a gente vai aparar todas essas arestas, né? Coloca todos os atores que trabalham, que militam com a agricultura irrigada para discutir meio ambiente, governo, empresa, academia. E vocês da imprensa têm um papel fundamental para nos ajudar a fazer chegar em quem precisa todas essas informações. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser fazer inscrição no curso, quiser saber mais, entra no site www.inovagri.org.br www.inovagri.org.br E lá você vai ter todas as informações. O evento vai acontecer dia 20, 21 agora, lá no Campo Samambaia. E eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que vai ser um mega evento. Eu tenho acompanhado algumas propriedades rurais que utilizam o sistema de irrigação. Planta soja, colhe a soja, planta milho com capim, colhe o milho com capim ou grão para silagem, coloca boi, tira o boi, desseca, planta soja de novo. Quer dizer, não para, não para. E isso faz a diferença lá no banco, na conta bancária. E faz uma grande diferença. Por exemplo, no caso da pecuária, depois se você fizer uma cultura lá com milho, com capim, depois que você colhe esse capim que vai brotar novamente, dá aí uma média de 5, 6, 7 uás por hectare. Isso já tem inúmeras propriedades fazendo isso. E Goiás é um estado privilegiado, nós temos muita água e ainda temos aí um bocado de hectares que pode ser utilizada em irrigação, né? É isso aí, Toninho. Nós temos por volta de 400 mil hectares irrigados atualmente no estado de Goiás e um potencial de crescimento é até 2 milhões de hectares. Então, quer dizer, a nossa missão como academia, agora estou falando como Universidade Federal de Goiás, é promover esse desenvolvimento da forma mais sustentável possível. Por isso que não basta crescer, todos nós queremos colher os frutos desse desenvolvimento. Mas para isso temos que crescer, dar cada passo, de cada vez, passos sólidos, para que um dia nós e as futuras gerações possam colher todos os frutos. Irrigação gera emprego, gera renda, gera divisas. Nós vamos ter painéis no evento exclusivo sobre novos mercados, como a irrigação pode colocar Goiás num cenário de exportação de frutas, de grãos, alguns grãos que a gente nem produz ainda, algumas frutas que a gente nem produz ainda, mas se o mercado for aberto, temos que estar preparado para tal e aí a irrigação pode ser peça-chave. Se a irrigação aumenta a produtividade, então nós vamos trazer especialistas para tratar disso. Se a irrigação é viável economicamente, vamos trazer especialistas para depô, para trazer os depoimentos, abrir os números de suas fazendas, seja no que o Toninho falou, a irrigação num cenário de integração lavoura-pecuária, num cenário de integração lavoura-pecuária e floresta, seja só na fruticultura, seja na cafeicultura, na produção de cana-de-açúcar, enfim, o evento vai ser um sucesso, já é um sucesso, Toninho, estamos esperando aí mil a mil e quinhentas pessoas dia, já tem mais de 15 caravanas confirmadas, eu tenho 530 pessoas vindas de outros estados, então tem três caravanas do Mato Grosso do Sul, três de Minas, uma de São Paulo, três do Distrito Federal, várias do interior do estado e estamos contando com a força da capital para a gente estar ali, dois dias de muita informação, capacitação, quero que vocês fechem negócios na feira de exposição agropecuária que vai ter, enfim, não perca essa oportunidade, venha nem que seja para chupar um picolé de frutos do cerrado, comer um arroz carreteiro e confraternizar conosco com essa tecnologia fantástica que é a irrigação. Agora, professor, existe um número específico de participantes ou é aberto? É aberto, Toninho, isso tem que ficar muito bem claro, então você que está me ouvindo, venha para o evento, o evento é aberto para toda a comunidade, ele é presencial, pós pandemia, a gente tem que enfatizar isso, é presencial e gratuito, não vai ser nada transmitido online, a gente quer que as pessoas realmente venham para o evento, participem do evento, a gente volta a ter esse calor humano um com o outro, e vamos ter muitas autoridades presentes, representantes de várias instituições e as principais empresas vão estar conosco, expondo as suas tecnologias, então é uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouco mais sobre a agricultura irrigada e você que já conhece, conhecer as novidades para melhorar. De maneira geral, quando a gente fala agricultura irrigada, a gente pensa no pivô central, mas não é só o pivô central, quer dizer, nós temos aí três, quatro tipos de modalidades de irrigação, então é óbvio que nesse evento, que vai acontecer dia 20 e 21 agora, daqui a uns dias, você tem a oportunidade, por exemplo, de adequar a sua propriedade ao seu sistema de irrigação. Exatamente, Toninho, você falou, o principal sistema de irrigação nosso, que estamos na região central do Brasil, é o pivô central, mas como ele irriga naturalmente uma área circular, acaba se perdendo muitas áreas no entrepivô, vamos dizer assim. É verdade. E hoje nós temos a tecnologia do gotejo subsuperfície, que é justamente para fazer uma integração de sistemas, você ter o pivô central integrado com o gotejamento na produção de grãos, que é a nossa vocação, então não perca a oportunidade, nós vamos ter mini curso específico sobre isso, além de quimigação, você potencializar o sistema de irrigação que você tem para aplicar os defensivos, os fertilizantes, e ter um melhor aproveitamento da própria água que está sendo aplicada. Está certo. Bom, eu conversei com José Alves Júnior, professor da área de agronomia da Universidade Federal de Goiás, que está à frente desse evento, desse segundo encontro sobre agricultura irrigada, que vai acontecer dia 20 e 21, lá no Campo Samambaia, aqui na Universidade Federal de Goiás, e se você quiser fazer a sua inscrição, www.innovagri.org.br. É um evento que você não pode perder, tanto laborista quanto pecuarista. Professor José Alves Júnior, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, sucesso no seu evento, eu tenho quase certeza absoluta que nós vamos dar uma chegadinha lá para conferir, está certo? Maravilha, será um prazer recebê-lo, Toninho, obrigado novamente pela oportunidade. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu desejo a você um dia muito abençoado, e só para finalizar o nosso programa, a frase de hoje é a seguinte, quem deseja ver o arco-íris, não pode ter medo da chuva. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe, e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia, as notícias do esporte goiano e nacional, do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco, às 11h30. A seguir, primeiro impacto, continuação.